Se tem uma coisa que os games atuais de God of War estão fazendo é abranger o lore da franquia, não só para a mitologia nórdica, mas para outras mitologias. E em God of War Ragnarok, temos talvez a mitologia mais explorada até o momento, fora a grega e a nórdica, que é a mitologia celta. E isso só se expandiu ainda mais com a DLC Valhalla. Bora separar aqui todas as ocasiões em que a mitologia celta foi citada em God of War Ragnarok. Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal. E estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez todas as menções da mitologia celta em God of War Ragnarok. Mencionados nesse vídeo com sucesso, os novos membros que acabaram de chegar no canal, sejam bem-vindos. Membro do meu canal de games tem benefícios, além de claro, colaborar diretamente na produção de vídeos incríveis, como esse aqui que você vai assistir. O Mimir. Vamos começar com o mais fácil de todos, o próprio Mimir. Isso porque ele não é natural da mitologia nórdica, mas sim da mitologia celta. Ele era uma fada natural das terras celtas, que hoje conhecemos como a Escócia. Inclusive na dublagem original em inglês, o Mimir fala com um sotaque escocês. Apesar de na campanha principal não termos muitas menções ao passado do Mimir, temos uma revelação interessante. Na cena em que eles vão atrás, eles vão chamar até as Nornas, eles chamam o Mimir pelo seu verdadeiro nome, Puck. Mas se ele destrói o destino, também deve ter um modo de mudá-lo. Não existe destino, Puck. Na mitologia celta original, Puck pode ser interpretado como uma fada ou um demônio, dependendo da ocasião. E geralmente é retratado como um ser maligno, ou pelo menos travesso. Em algumas interpretações, Puck não é só um único ser, mas sim uma espécie. Alguns são retratados como espíritos domésticos que ajudam as donas de casa em seus afazeres. Bom, enfim, difícil dizer qual versão a Santa Mônica adaptou para o passado do Mimir. Mas as poucas vezes que ele comenta sobre o seu passado, ele diz que foi bem travesso. Os bons camaradas. Em um diálogo falando um pouco do seu passado, o Mimir comenta sobre ele ter sido um tipo de bobo da corte para o rei das fadas da mitologia celta, que seria o rei Oberon. E enquanto não servia o rei, ele e os seus amigos, que eram chamados de os bons camaradas, passavam o tempo fazendo travessura nos mortais. Eu tinha mais ou menos a sua idade. Era um ajudante do rei das fadas, um bobo da corte não oficial. À noite ficávamos livres pela floresta. Nos chamavam de bons camaradas, um bando de malandros. Nós fazíamos todo tipo de diabrura, assucrinando os mortais da região. Mas se nosso senhor se divertisse, nós não sofriamos consequências. O kelp. Outra pista bem concreta da existência da mitologia celta é o kelp. Uma criatura que os heróis encontram enquanto estavam procurando as Nornas. E assim que o avista, o Mimir comenta que o kelp é uma criatura natural da sua terra natal. Ou seja, galera, é uma criatura da mitologia celta. Agora como esse kelp foi parar em terras nórdicas? Hum, não tem como saber. Talvez ele parou ali por acaso? Ou foi capturado pelas Nornas? Criaturas adoráveis, mas tem reputação de temperamentais. Na minha terra faziam as crianças ficarem longe dos lagos, dizendo que uma kelp afogaria elas. Claro que nenhuma kelp faria isso, só se fosse desrespeitada. Para onde o Atreus foi? Como todos nós sabemos, no final da campanha principal de God of War Ragnarok, o Atreus partiu para uma jornada solo. Seu objetivo é encontrar os outros gigantes de Otunhai, que fugiram e se esconderam em algum lugar além dos reinos nórdicos. Ou seja, galera, o Atreus vai procurar por eles em terras governadas por outras mitologias. Agora isso aqui entra mais no campo da especulação do que qualquer outra coisa, hein? Vamos lá. Se a gente for considerar o mapa da vida real, as terras nórdicas ficariam situadas na Noruega. E o país mais próximo das terras nórdicas seria justamente a Escócia ou a Irlanda, que são terras governadas pela mitologia celta. Considerando que o Atreus pode estar partindo na sua jornada a pé, ou pelo menos sem nenhum tipo de magia de teleporte ou coisa do tipo. Podemos supor que a sua primeira aventura vai ser justamente nas terras celtas. Mas de novo, nada confirmado, apenas algo que a gente pode supor usando a lógica. O Valhalla do Mimir. E partimos agora para a DLC do God of War Ragnarok, que talvez tenha menção mais concreta sobre a mitologia celta. Acontece que o Valhalla reproduz o que está nas memórias de quem vai para lá. Como vimos com o Kratos, que passou por cenários que não só projetavam locais dos reinos nórdicos, mas também locais da Grécia, que ele esteve nos jogos passados. Mas algo semelhante também aconteceu com o Mimir, mesmo que a gente não tenha visto. Isso porque em alguns momentos da história da DLC, o Mimir trocava de lugar com o Deus do Sol grego Hélio. E quando ele volta, ele comenta com o Kratos que nesses momentos que o Hélio toma o seu lugar, o Mimir é enviado para a sua própria versão do Valhalla. E nessa versão, ele vê de volta os seus tempos de juventude, ainda com seu corpo galera. Fazendo parte dos bons camaradas e servindo ao rei Oberon. O rei, para quem não sabe, é o rei das fadas da mitologia celta. E falando sobre essa experiência da sua versão do Valhalla. O Mimir comenta sobre uma ocasião em que ele foi ordenado pelo rei Oberon a enganar a esposa dele, a rainha Titânia. O Mimir pegou uma flor especial que fazia com que todos que cheirassem o seu pólen ficassem completamente apaixonados por alguém próximo. E amando de Oberon, Mimir fez Titânia se apaixonar por um ator usando esse pólen. O mais interessante é que essa história realmente é contada na mitologia celta. Com o Oberon mandando o Puck fazer isso com a Titânia, porque a rainha das fadas se recusou a ter um filho com ele. Algo muito interessante que ajudou, inclusive, o Mimir entendeu seus próprios sentimentos em relação a Sigrun durante os eventos da DLC. Agora galera, é bem legal ver God of War explorando ainda mais outras mitologias. Esperamos que fique ainda mais aberto nos próximos capítulos. Eu creio que a mitologia celta não é tão popular quanto a mitologia grega ou a nórdica, por exemplo. Mas mesmo assim, nesse vídeo vocês já conheceram um pouco mais. Só que, o que podemos esperar dessa mitologia se tratando de God of War? Nessa mitologia existe uma quantidade enorme de deuses. Mas assim como foi com a mitologia nórdica, eu creio que caso nós realmente tenhamos a mitologia celta como a próxima a ser explorada no futuro da franquia, A Santa Mônica não vai usar todos os deuses galera, já que ao todo nós temos 12 deuses. Cada um representando alguma coisa diferente como trovão, animais, luz, fogo e muito mais. E em muitos casos, a mitologia celta se assemelha muito a mitologia nórdica, até mesmo em relação a morte. Segundo a mitologia, todos os mortos seguem para um reino chamado Magmel. Nas lendas, Magmel é citada como uma ilha. Um reino onde os mortos comemoram sem parar. Bem semelhante ao Valhalla das terras nórdicas. A diferença é que só entra em Valhalla os guerreiros que morreram em combate. Então, eu creio que caso eles realmente escolham adaptar a mitologia celta, eles não vão ter tantos problemas e nem muita dificuldade. Já que as duas mitologias são basicamente vizinhas e se parecem uma com a outra em muitos aspectos. E claro que agora eu quero saber nos comentários. O que você acha da mitologia celta como palco para o novo God of War ou até mesmo a DLC ou Standalone com Atreus? Quero agradecer a galera que usou Valeu Demais uma nova função do YouTube, onde você compra uma mensagem, colabora diretamente na produção de conteúdo do seu canal preferido, tem a sua mensagem em destaque nos comentários e viabiliza projetos incríveis como esse aqui que você assistiu agora. Obrigado. 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 Obrigado.